Atenção, atenção! Está passando na porta da sua casa o carro dos ovos. Temos cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. Chega mais freguesia, chega mais dona de casa, porque está passando na rua da sua casa o carro dos ovos. Venha conferir cartela com 30 ovos por apenas 10 reais. É isso mesmo! Cartela com 30 ovos graúdos por apenas 10 reais. Aproveite e venha conferir, porque está passando agora na sua rua o carro dos ovos.